Pois é, maltinha, como é que estamos tanta gente a pedir-me o cozinhador que eu tenho que trazer, mas tenho que trazer, vamos começar a cozinhar, já vos digo o que vou fazer, buscar uma cervejinha primeiro, deixem aquele grande like, se vos inscrevam ao canal, se gostam deste tipo de vídeo, deixem nos comentários também, eu cozinho já uma coisa que eu não faço há tanto tempo, Zége, mas pronto, está aqui o tripé, espera, eu vou buscar, espera. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Pois é, maldinha, feliz dia das mentiras, é de 1 de Abril o meu dia favorito, apanhei ou não apanhei seus filhos da... Vamos embora, não fiquem chateados comigo, manos, devem ser um cozinhador, mas eu tenho que cozinhar uma coisinha especial, e queria fazer um bacalhau a braz, mas como é muito difícil apanhar bacalhau aqui neste país, esse cara tem que ir à pesca, tem que ir à pesca, para lá na Noruega, fazer uma viaja na Noruega de propósito, vou lá com o pai do Austros, fico lá em casa dele, vou lá ao lado, ter um bacalhau, passo uma bacalhauzinha a braz, maldinha, eu prometo-vos que para a semana, hoje é segunda-feira, atenção, para a semana, saia um cozinhador, já tenha a minha ideia, já sei as minhas coisinhas, não fiquem mal, uma pegadinha, não é, do brasileiro, um braço para o Brasil, meu irmão, estamos juntos, não é, meu irmão? Portanto, fiquem bem, foram apanhados, assim, e até à próxima, ui! Tchau! 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 Tchau!